O senhor vai ver que a sua igreja vai ficar muito bonita, padre Juliano. É mesmo, filha, mas você está gastando e gastando sem limites e não precisa. Você já deu bastante para os pobres. Por favor, padre, não diga isso. Bom, então, não vou continuar com essa falação. Eu vou ver as pessoas trabalhando. Vai, toma cuidado. Maricruz. Ai, o que é? Disseram que estava aqui. Tenho uma notícia importante para te dar. Que notícia? Miguel Narvaez. Ele está de volta. Mas como ele se atreveu a voltar se a polícia estava atrás dele por causa da morte do Eusébio? Ué, vai saber, mas que ele voltou, voltou. Eu já vou saber, porque a dona Lúcia deve falar com a Esther. Ah, é verdade. Eu tinha esquecido que as víboras são primas. A Esther já não tem veneno, Maricruz. Tá? Tá. Ela está feliz ensinando as crianças pobres daqui, esperando o nosso filho nascer. Pode ser que ela não tenha veneno para você. Mas está lá, guardadinho, para usar quando precisar. Já viu o que aconteceu na sua casa. Preciso descobrir o que os narvais estão tramando. O que você acha que é, hein? Eles são tão canalhas que talvez tenham armado alguma e ainda tenham direito à fazenda. Não, 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 José Antônio, eu garanto que não. Está tudo em ordem. O seu Miguel tem problemas com a justiça. Quando o irmão do Eusébio descobrir que ele está aqui... Coitado dele.